Sempre em meus sonhos Imagino um lugar Onde fé e esperança Se espalham pelo ar Flores vão nascendo Pra não ferir as mãos Exalam só perfume E beleza pelo chão Brisa leve e suave Soprando pelo céu Misturando cores nas nuvens Como aquarela num papel Pra colorir de azul As paredes da minha alma Com flores de algodão Enfeitar meu coração E colorir de azul As paredes da tua alma Com flores de algodão Enfeitar teu coração Arco-íris no horizonte Sempre a brilhar Mostrando o caminho Pra quem quiser chegar A porta é sempre aberta Não precisa nem bater É só você entrar E amor vai receber O sol nunca se põe Nem a lua vai dormir Nem a lua vai dormir Com flores de algodão Com flores de algodão Enfeitar meu coração E colorir de azul As paredes da tua alma Com flores de algodão Enfeitar teu coração Felicidade é decisão E sonhar é o caminho Pra ser feliz Pra ser feliz Você tem o caminho Minha 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 Legenda Adriana Zanotto